E... voltamos com mais Total War Saga Troy. Galera, é o seguinte... Hum... eu vou completar umas missõezinhas aqui, ó. Juramento sagrado, eu preciso estar em uma aliança de defesa com outra facção de Dunnels, né? Será que o Ajax, nosso parça aqui, ele aceita fazer uma aliança de defesa com a gente? Eu tenho certeza que vamos chegar em um acordo. Vamos lá, permuta única. Vamos pedir madeira pra ele? Vamos pedir, pedir, pedir bastante pra ele. Que a gente tá precisando. Pronto. Vamos lá, Ajax. Aê! Assim a gente já começa e pronto. A gente tem um aliado e a gente ganhou motivação e experiência para Menelaus. Vamos correr pra cá com o nosso... com o nosso... general aqui. Esse pequeno exército aqui vai ser o exército que a gente vai utilizar pra invadir os inimigos lá em cima, cara. Esses inimigos aqui em cima... Calidão. Esses caras aqui, ó, que tão com a espadinha já... Já tá odiando a gente aqui? Anfisa, tô... Eu vou tomar esses lugares aqui e tudo. Eu quero essa comida aqui, mano. Esse povoado rural. Uma das paradas que eu curti em Total War Troy é que o jogo é rápido, né? Então, por exemplo, este povoado é rural. E pronto. Meio que... É isso. Não vai... Não vai mudar e eu tenho que fazer isso... Eu tenho que capturar ele pra ter comida, né? Acho que eu vou botar a sacerdotisa junto do exército aqui, né? Ela dá uns bônus legais. Deixa eu ver aqui. Eu não sei o que que ela faz. Sério, o que que ela faz quando ela tá... Ela diminui a moral do exército estrangeiro. Vamos ficar aqui um pouco. Esses caras aqui vão ter que ficar aqui até a gente recuperar um pouquinho a vida deles. Vamos pular pro Menelaus agora, que a gente upou de nível. Eu vou ter que capturar essa região aqui do Menon. Provavelmente o Menon. Que é esse cara aqui, esse egípcio. Ele vai... Ele vai tentar tomar essa região aqui, que eu quero pra mim. Pesto, porque ela me dá bronze. Então eu provavelmente vou ter que ruxar, galera. Eu não queria ter que ruxar, mano. Mas eu vou ter que ruxar. Vamos lá. Upamos de nível. Eu ia pegar a fadiga, né? Redução de fadiga pras unidades. Olha. As unidades sempre começam dispostas? Não. Redução de fadiga é melhor, tá? É... T... Eu... Nossa, eu tenho mais XP. Beleza. Crescimento de província não é uma boa ideia. Vamos pegar só... Só briga, mano. Reposição do exército dele. Alimento pra toda facção? Caramba! Não. Vamos pegar... Cura. Pronto. Então agora todo mundo do exército se cura mais. Por causa do bônus do Menelaus. E vamos passar o turno, né? Deixa eu ver se tem como rezar pra algum deus. Afrodite tá de boa com a gente. Ela tá dando crescimento e satisfação pra facção. Ares é que tá puto, né? Talvez... Se eu sino muito sincero... Vamos vir aqui. Talvez eu troque o templo de Afrodite... Pelo templo de Ares. Né? Acho que eu vou até fazer isso depois, cara. Acho que eu vou até fazer isso depois. Ou talvez eu crie um templo de Ares aqui embaixo. Aqui nessa cidade aqui. Aqui em Aptera. Deixa eu... Deixa eu... Aqui tá o de Poseidon, né? Vamos fazer o diário... Eita que tá travando aqui. Eita! Pronto. Altar de Ares. Pronto. Vamos fazer um de Ares aqui embaixo. Ótimo. Vamos passar o turno. Vamos lá. Ok. Os grandes reis aqueus sabem muito bem que os troianos se recusarão a ouvir a razão. A guerra total é inevitável nesse momento. Por isso, a grande questão é saber qual é o seu posicionamento exato. Ué. Eu sou amigo... Dos Danos. Eu... Eu apoio os Danos. Vamos sabotar aqui a... A guarnição deles em Atenas. Pra ajudar o nosso aliado que tá atacando Atenas. Vamos lá, Górbona. Aê! Aê! Ela conseguiu se infiltrar no povoado dos caras. E saiu. Ela fez o que aqui? Ela causou... Ela prejudicou a... Ela prejudicou o povoado dos caras? Pra onde é que a Medusa foi? Ela voltou pra cá? Uai, não entendi. Que estranho. A Medusa meio que fez o que tinha que fazer e sumiu depois. What? Tá, vamos lá. Aquilo que eu... Que eu pensei em fazer... Eu vou ser obrigado a fazer aqui. Que é colonizar... Festo. Que é esse lugar aqui. Vamos colonizar. Vai custar barato. Pronto. Conseguimos. Vamos lá. Aqui vai ser um local de onde eu vou lançar meu ataque aos Troianos, né? Então nada melhor do que colonizar logo. Eu vou vir pra cá, pra baixo. Embora pra cima pareça ser mais... Mais correto que a capital da facção ali, né? Mas eu vou vir pra cá, pra baixo. E conquistar esses caras aqui, aos poucos, né? Talvez eu deva recrutar mais um carinha aqui. Mas não vou fazer isso não. Não vale a pena. Bom, eu não vou ficar mais deficitário em bronze. E madeira... É... Pedra precisa de upgrade, né? Herói não movimentado. Demol-Leão. Tá, Demol-Leão, meu nobre. É o seguinte. Os Atenienses estão em guerra com... Salamina, que é meu... Que... Salamina não, né? Salamina... Eu sempre erro o nome, cara. Os Atenienses estão em... É, Salamina mesmo. Atenas tá em... Atenas tá em guerra com Salamina. O Ajax tomou Megara aqui em cima. Atenas vai ser destruída do mapa, cara. A Ática não vai sobrar nada. Os caras tão subindo aqui. Eles tão conquistando tudo. O que eu vou fazer... Ó, maratona aqui do lado. Logo, logo não vai sobrar mais nada. O que eu vou fazer é pegar o Demol-Leão... E vim aqui pra cima. Tebas. Olha só. Tebas. Cala a boca. Tisbe. Aqui tem pedra. Eu vou começar com Tisbe, porque tem pedra. Acho que é isso que eu vou fazer. Eu posso passar por aqui pro Corinto, né? Não tem problema. Vamos lá. Eu tenho acesso a tropas. Provavelmente. Deixa eu ver aqui com... Só ter certeza com... Com os meus parceiros aqui. Ah, eu não tinha acesso a tropas. Vamos pegar. Acesso a tropas. Ele não vai querer... Vamos dar comida pra ele? Dá dinheiro pra ele, vai. Caralho, não aceita, não? O que que tu quer, maluco? Tu quer pedra? Vou te dar pedra, então. Filho da puta. Aê, pronto. Pronto. Toma pedra aí. Deixa eu passar. Ótimo. Beleza. Agora eu posso passar por aqui sem causar nenhum problema. Diplomático. Tá todo mundo curado? Não. A gente espera mais um pouco aqui. Daqui no próximo turno a gente vai tá curado. Tem uma unidade lendária aqui, mas eu não tô nem aí. Eu queria saber como é que faz pra recrutar ciclopes, cara. Que é a unidade lendária que a gente liberaria aqui nesse lugar aqui. Talvez eu tenha que ter uma construção específica pra liberar ciclope aqui. Depois eu vejo isso. Bom, vamos passar o turno e esperar pra ver o que que rola aqui. Construção disponível em Madá. Ah. Aonde? O que que eu posso fazer aqui, mano? Tem nada que eu posso fazer aqui? Tô sem grana. Aquiles. Ahn... O que que você tem, Aquiles, pra gente? Hein, parceiro? Aquiles é de onde? Aquiles é daqui de cima. Ele quer acampamento militar. E ele quer permuta. Não, Aquiles, é o seguinte, mano. Tu é aliado militar de quem? De Ítaca. E defensivo de Micenas? Olha, tu tá muito longe. Eu não tenho... Não quero nada a ver com teus problemas, Aquiles. Dádiva de Poseidon. Os pescadores do povoado litorâneo trazem relatos de pescas excepcionais neste ano. Quase dobrando o volume habitual. Cabe a você garantir o bom uso desta bênção de Poseidon alimentar os pescadores. Ou distribuir os peixes. Eu tô com bastante comida. Vamos alimentar os pescadores? Eita, mano. Tempestade marítima em Aptera. Que isso, cara? Etiópia foi destruída. Nem fui eu. Ela foi destruída. Caralho, a fome matou a Etiópia. Brincadeira, galera. Brincadeira estúpida aí. Eu não faço essas brincadeiras. Mas... É... Destruir a Etiópia. Vamos fazer... Talvez alojamento de caçador. Templo de Ares tá aqui. A Etiópia foi destruída porque eles não conseguiram colonizar nenhum lugar, né? Eu não deixei. Aí eles se ferraram. Tá, vamos fazer o alojamento de caçador aqui. Vai dar menos crescimento, mas tá tudo bem. E eu ganhei um monte de bônus, né? Pescadores bem alimentados. A Górgona partiu. Vai demorar até que outro ser do mesmo tipo retorne. Sabedoria de Menelau. É, maluco. Ares... Ah, o culto a Ares tá subindo. Ares e Afrodite são os melhores deuses que a gente pode cultuar. Porque Afrodite... Ela melhora a... As coisas na cidade. Ah, bronze. Fogueira de bronze. Ah, bronze por turno. Olha. Hum... Comerciante de estanho seria melhor, né? Só que custa 700 de madeira, cara. Vamos fazer primeiro o alojamento de ferreiros? Putz, mas aí a província não vai crescer. Ai, ai, ai. Talvez eu deva fazer guerreiros aqui. Pra poder ter guerreiros mais fortes. Hum... Deixa eu pensar. Vamos fazer isso aqui, vai. Armadureiro aprendiz. Que aí os soldados vão ser bem mais fortes. Vamos tomar essa região aqui agora pra ter comida. Por enquanto tá sendo um snowball, né? A gente tá atropelando os caras. Ares tá com a gente. Deixa eu ver. Como é que vai ser essa batalha? Vitória incontestável? Vai ser uma humilhação, né? Vamos lá. Prove sua vala! Bastante ouro. Esfoliar e ocupar? Eu não vou ganhar bronze. Eu vou só ocupar normal. Eu poderia... Eu poderia... Eu poderia... Catar o bronze deles e tudo. Eu tô... Eu vou ter problema com... Eu vou ter problema com bronze no próximo turno, cara. Como é que eu faço aqui? Eu vou ter escassez de bronze, né? Vamos fazer permuta com algum aliado? Hum... Ah, Gameron, meu irmão. Você precisa de ouro. Você precisa de ouro. Eu preciso de acordo de permuta. Hum... Cara... E agora? Eu vou te dar... 130 de pedra. Você me dá 130 de bronze? Obrigado. Por 5 turnos. Vamos lá. Acho que foi. Pronto. A gente vai ficar com pouca pedra. Mas a gente tem muita pedra. Então... Não vamos ter problema com pedra por muito tempo. Cadê o cara ali em cima, mano? Agora que eu lembrei. Opa, Menelaus, eu pôr de nível. Peraí. Menelaus of Sparta. Ué, eu não peguei isso aqui? Ah, peguei sim. Era outra parada. Hum... Vamos lá. Reposição de baixas. Reposição em território inimigo. Isso aqui é muito bom. Beleza. Cadê o outro? Demoleão. Demoleão, meu caro. Vem pra cá. Peraí. Você serve a causa de Ares? Deve você tomar essa ação? Cala a boca. Vamos lá. O exército de Demoleão é pequeno. Mas é um exército eficiente. Ele tem os machadeiros. Ele tem os lanceiros bons. E os espadachins lacônicos. A gente vai conseguir arregaçar. X-Bé. Ela é aliada de quem? Cadê? Cadê? Eles não são... Eles não são... Aqueus? Ah... Eles são dóricos? Ah, eles são... Hum... Olha só. Eles são... Eles estão fazendo permuta. Eles são aliados... Não, eles são impactos de não agressão. Eles não têm nenhum aliado, mano. Vou acabar com eles. Rapaz. Eu acho que eu vou acabar... Eles estão fazendo acordo econômico com os meus amiguinhos. Mas eu vou ter que acabar com eles. Espere a... Tá, esses caras vão ter que morrer. Foi mal aí, amigos. Já vamos declarar guerra logo. Vamos declarar guerra logo. Vou chamar meus aliados ou não? Cara, eu não preciso chamar meus aliados. A postura dos meus aliados em relação a eles... Em relação a mim é maior do que em relação a eles. Não vou chamar aliado, não. É... Ou eu chamo. Cara... Ai, ai, ai. Vamos chamar, vai. Isso é por isso que eu estou aqui. GG, mano. Guerra declarada, então, cruzeiro. Tá todo mundo em guerra contigo. É por isso que tu tá aqui? Ótimo. Vamos passar o turno. Paz negociada? Paz entre quem, hein? Heitor e Imanios Frígio. Dolopini e... Construção erguida. Alojamento de caçadores. Armadura... Opa, volta pra cá, então. Aqui a gente tá conseguindo fazer o bronze... As fornalhas de bronze já. Em força total já. Mas vamos pegar aqui os lugares que a gente precisa... Construir aqui. Aqui a nossa satisfação tá crescendo, né? Aqui tá tranquilo. Aqui pode ser que tenha comida. Lace demone. Vamos vir aqui. Santuário de Dice. Graças a Deus. Não tô nem aí, mano. Esse agente é um espião. Ele só faz... Só faz espionagem. Vamos dar upgrade aqui em... Em Trinacria. Que a gente vai poder fazer... As unidades que eu tava afim de fazer. E ela é bem longe, né? Se ela sofrer um cerco, a gente tá meio que ferrado, né? Cadê o nosso pessoal? O Demoleão tá com a motivação ruim, galera. Já vamos atacar aqui logo. Deixa eu ver a guarnição de Tisby. Olha! Olha! Vamos fazer um cerco. Vamos fazer um cerco bem... Bem gostoso. Que a guarnição deles é forte. Olha! No campo de batalha, eu consigo vencer. Embora... Embora a guarnição deles seja forte... No campo de batalha, eu venço. Então, vamos meter um cerco aqui. Ah lá! Sacrifício! Vamos fazer! Os sinais divinos são promissores. Os augurios anunciam uma ajuda divina durante a batalha. Mais moral pra todo mundo. Ahn... A sacerdotisa fez um sacrifício maneiro. Mas eu não vou poder usar. Por que eu não posso fazer arma de cerco? Traga suas mortes! Não posso fazer arma de cerco. Tá, vamos ficar rodeando então. Vamos ficar rodeando, rezar pra nenhum exército vir por trás e atacar a gente. Talvez nossos amigos venham nos auxiliar. Que é uma possibilidade, né? Nunca me invadir. Agora... É só a gente invadir. Ou Licto ou Knossos, que é a capital. Knossos tem uma... Uma... Uma guarnição maneira. Vamos pegar Licto primeiro. Não falte agora! No próximo... Oh! Um exército aqui! Olha só! Vai ter batalha. Rapaz! Vai ter porradaria. Vamos lá! E... Tamo aqui, mano. Preparado. Olha só o Menelaus. O corno diante dos cornos. Vamos lá, Menelaus. Eu separei o pessoal. Pra gente poder fazer um ataque... É... Muito bem feito aqui, né? Tem uns cavalinhos aqui, ó. Que eu pretendo utilizar como escaramuçadores. Vamos vir pra cá. Movimenta pra cá, pro meio do mato. Os machadeiros estão aqui. AXES! É engraçado. Eu vou mover eles pra cá. Vamos mover o exército com a velocidade máxima. Os machadeiros estão vindo pra cá. A gente vai flanquear os inimigos aqui. Olha esses lanças jovens. Sem camisa, lutando. Todo mundo quer morrer aqui. Vamos lá. Vamos usar essa cavalaria aqui pra vir pra cima dos caras aqui. Vamos lá. Pós! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra cá. Volta com os cavalos aqui pra não ser flanqueado. Move os machadeiros pra cá. A gente tá conseguindo. Eu vou mover o Menelaus pra cá, pra frente. Pro Menelaus fazer aquele estrago bonito. Pro Menelaus. Pro Menelaus. Precisa pra glória. Combate pronto. Vem vocês pra cá. Por enquanto estamos safe aqui. Não, cavalheiros. Cara, os cavalos ficaram aqui lutando. Os centauros são muito loucos. Recua, doido. Vamos lá, Menelaus. Cai na porrada. Eita, deu uma travada. Maluco que travada. Deu uma ultra travada aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou flanquear esses caras aqui, mano. Menelaus vai acabar com eles eventualmente. Mas eu quero é matar o Cromi, esse cara aqui. Encontre os... Beleza, cavalheiros. Beleza, cercamos os caras aqui com os machadeiros. Aqui na frente eles quebraram. Estão prontos para ação. Para a guerra. Eu vou deixar você. Trabalho e pronto. Cara, nossos lanceiros estão... Vem pra cá. O cerco está rolando, hein? Estão conseguindo cercar os caras aqui. Vai lá, Menelaus. Esporradaria. AXIS! Não tem a perda! Spears! Vamos ver o sangue! Ele está fugindo? Ó, o cara está fugindo. Vitória, galera. Vamos atirar aqui nos caras aqui no meio. Beleza, Menelaus venceu aqui a troca. Até que as batalhas são bem rápidas se a gente fizer tudo direito, né? O que está fazendo esse cara lutar até o fim é ter mais um general aqui. Se eu atacar esse cara aqui, eles vão embora. Beleza. Não se mantém. O inimigo perdeu a ponta de vitória. Não, Mercia. Massacre, Nath! Beleza. Eu matei o cara. Vamos lá. Eu vou perder uma unidade nessa brincadeira aqui, nessa guerra aqui. Mete a pedrada aqui, maluco. Ataca! Precisa para derrubar! O Menelaus está indo atrás aqui do cara, mano. A pedrada está voando aqui. Não estamos aqui para nos caras. Pedrada, lança. Está funcionando aqui. Vitória. Precisa e pronto. GG, cara. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Será que eu consigo matar esse cara aqui ou não faz diferença? Vamos acelerar. As músicas estão bem maneiras nesse Total War Troy, né? Vai lá, Menelaus. Pega o cara na porrada, Menelaus. Ele não consegue matar o cara, né? Vamos só passar, então. Incontestável. Ok. Eu acho que eu vou saquear a cidade. Para poder curar os soldados que estão feridos. Bem-vindo, Boost. Beleza. É, esse saque serviu para curar os caras que se machucaram, né? Vamos dar upgrade aqui. Não dá para curar... Não dá para consertar a cidade, mano. Ai, ai, ai. Dá para consertar isso aqui. Vamos consertar isso aqui. Esse alojamento de pedreiros aqui. Caramba, mano. Que humilhação, hein? Menelaus pôr de novo. Aham. Aqui eu não peguei nenhuma habilidade. Anfitrião generoso. Arremesso olímpico. Eu jogo uma lança no cara? Eu arremesso uma lança causando dano? Rapaz, o que mais que tem aqui além disso? Carruagem leve? Não, não vou querer usar carruagem no Menelaus, não. Eu vou pegar o arremesso olímpico. Quero testar essa habilidade para ver como é que é. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou fazer uma prece a Ares. Para que no próximo turno... A gente consiga ter uma vantagem. Deixa eu só ver. Eu tenho dinheiro, eu tenho comida. Beleza. Vamos fazer uma prece. Desse jeito, no próximo turno, eu vou ter uma baita de uma vantagem na batalha. Se os inimigos, é claro, resolverem me atacar no campo de batalha, eu vou ter essa vantagem. Vamos recrutar esse cara aqui. Como unidade mais forte aqui. Para a gente ter uma vantagem a mais. E vamos embora. Estrutura danificada? Eu não tenho dinheiro, jogo. Para de me trollar, mano. Não vou conseguir consertar. O Ajax, que é grana, ele vai me dar madeira para conseguir fazer a aliança militar. Substitui a aliança de defesa? Tá bom, eu aceito. Ah! O apoio divino na batalha é supremo, mano. GG. Vamos lá. Vamos usar um sacrifício aqui. Maus augúrios? Ah, mano. A sacerdotisa prejudicou a gente. Ok, sacerdotisa. Mas vamos tretar mesmo assim. Vamos lá. Aê! Vamos embora, galera. Cala a boca! Essa batalha vai ser difícil, hein? Essa batalha vai ser complicada, meus amigos. Esses caras, o que que acontece? Eles têm muita unidade de longo alcance. Eu preciso usar espadachim contra lanceiro aqui. E achar uma maneira de usar meus machadeiros nos espadachins deles. Fora isso, eu não sei o que fazer além disso. Atirar com os malucos da pedra nos caras certos, né? Que é o correto. Eu acho que eu vou mandar os espadachins pra cá. Vamos lá. Machadeiro? Vim pra cá. Cadê meu machadeiro? Manda pra cá. Pra cá. Atira lá no meio. Vamos lá. Ativa o bônus de dano ali no meio, naquela meiuca ali. Eu acho que vai fazer um estrago. Esse cara aqui ficou cercado, hein? Esse cara aqui vai morrer. Esse cara ficou cercado. A gente vai ter que ajudar ele com o pedrado aqui. Beleza, lanceiro fugir. Ok. Era meio óbvio que eles iam fugir, né? Agora, o problema é o general não conseguir dar conta do general deles. Eu acho que a gente dá conta. Vamos atacar pelas costas aqui. Até os caras fugirem. Nossa, a gente tá tomando lança nas costas aqui, cara. É muito dano. É muito ruim você começar uma batalha com a moral baixa, cara. Vamos atacar esses caras aqui. Tacar pedrada nesses malucos aqui. Aqui o machadeiro meio que fugiu. Mata os espadachins aqui. A gente tá tirando deles a vantagem. Já, já, eles vão fugir. Tá, quem é que tá rallying aqui? Eu vou vim pra cima dos caras aqui. Meu general tá ganhando. Meu general tá ganhando a porradaria aqui, mano. Se eu conseguir matar o general dos caras, a vantagem é toda minha aqui. Negócio é aqui, a luta é aqui. Não, Mercy. Vou meter pedrada. Vamos ver o sangue! Vamos ver o sangue! Essa fala é maneira. Beleza, os arqueiros vindo pra cima. Vai morrer todo mundo. Os guerrinhos estão a rally. Você vai logo estará chorando por merda. Mesmo seus insultos são patéticos. Três, Kavik! Beleza, fizemos o general fugir. Axis! Destrói o arqueiro! Fizemos o general deles fugir aqui. Vamos atacar... Atacar quem sobrou aqui no meio. Toma! Rapaz, tem que dizer... Eu tenho que dizer, essa batalha tá maneira. Caros arqueiros, os caras... Destrói o arqueiro! Tá todo mundo morrendo, mas eles estão lutando muito bem. Os sons do Arqueiro! Massacre, eles! Beleza, as pedradas estão doendo aqui no meio. As pedradas estão doendo aqui no meio. Vamos ver, blood! Atacar! 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 No mercy! Atacar o comando! Brut! Akiah endures! Toma! Boa, fizemos fugir Vamos lá Esses espadachinhos aqui salvaram o jogo, hein Se não fossem esses espadachinhos aqui A gente não ia ter condições de lutar contra esses caras aqui, mano E ter uma vantagem tão grande aqui Olha o general dos caras aqui Tá fugindo, mano Covardão Pronto, mete pedrada aqui Vou bater nele Não, na moral eu tenho que... Eu tenho que lutar contra quem tá lutando, né Se eu for atrás dos caras que tão correndo Eu vou ter problemas Meu general tá sozinho Não, meu general recuou Filho da mãe Eu vou ter que meter pedrada nos caras aqui Senão meu general vai embora Daqui a pouco ele vai voltar A moral tá subindo, tá subindo Tá subindo, tá subindo a moral Ele vai voltar Ei, acabou a pedrada dos caras Quem ficou... Ah, isso aqui ficou sem munição Ó, 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 machadeiro Ok, machadeiro contra arqueiro Cara, os arqueiros não fogem Isso me incomoda muito, né Arqueiro que não recua, cara Que bagulho louco Beleza, tamo ganhando aqui Os machadeiros tão matando os arqueiros Boa, morreu tudo Pronto, perfeito Agora ataca esses caras aqui General voltou Maluco Ainda sobraram uns gatos pingados aqui no fundo, né Sobraram uns caras aqui Dá um mirar nos caras que sobraram ainda Isso que eu chamo de uma bela batalha, hein Meu personagem tá cansado, mano Tá exausto Tá pedrada O general inimigo voltou É por isso que tá todo mundo É por isso que tá todo mundo voltando, né É por isso que eles não fogem da gente Ah lá, fugiu de novo, cara Vem pra cá, lanceiro com escudo O general inimigo ficou indo e voltando Eu vou mandar meu general atrás dele, cara Persigam eles até a morte aqui Que uma hora a gente pega eles Toma pedrada Caramba, não morreu não O cara não morreu com pedrada não, velho Vai morrer agora Morreu porque chegou no melee aqui Ah lá, os pedreiros Os caras tão descendo a porrada dos malucos aqui, ó A Aristeia tá quase upando, mano Ganhamos, mano Caraca, essa batalha foi difícil, hein Essa batalha foi difícil É, ganhamos Troca pelas vidas Troca pelas vidas Eu acho que eu vou querer reposição, né Doce a falta de vida Doce a pena Cala a boca Decretos reais otorgados, ok Presta atendida por Ares, ok Atenas foi destruída, ok Humilhar os mortos causa medo Acho que eu vou pegar isso aqui É uma habilidade de combate eficiente Seguinte, como é que tá aqui o C Eu posso simplesmente invadir agora e é meu, né Vitória incontestável Vamos lá Vamos lá Nossa cidade Olha Agora é só esperar o pessoal se recuperar aqui, mano Deixa eu ver aqui o que eu posso recrutar aqui Do chamado As Armas Cara Esses escaramuçadores aqui não são tão bons Custão bronze Eu vou recrutar Estes caras aqui de Micenas Que são baratos Que são baratos Não, peraí, peraí Tem mais baratos Tem esses caras aqui de De salamina De salamina que são mais baratos Esses malucos sem camisa aqui Vamos recrutar Vamos recrutar esses aqui E talvez mais um machadeiro Para ele dar conta Para ele dar conta de dar porrada nos caras Pronto Pronto Vamos lá Chamado As Armas é assim A gente não tem muita escolha Tem que recrutar do jeito que dá Vamos fazer um reparo Vamos fazer um reparo aqui na construção Para a gente ter É uma guarnição para nos proteger de um ataque Vamos lá Vamos passar o turno Ou vai para o Menelaus Menelaus pode andar ainda, né? Menelaus of Sparta Vamos fazer comida aqui Pronto Pronto Conserta Licto Cara, o saque rendeu, hein? Licto é pedra, né? Aham Aham Vamos fazer aqui Mais Vamos pegar a Praça da Mármore Mais recurso para toda a província Vai me dar mais bronze, mais comida Tá bom, Menelaus Menelaus de Sparta Vamos tomar Knossos Aham Os inimigos estão bem fracos, né? Vitória incontestável aqui também Aquela esmagada que a gente deu nos caras no vídeo passado Acabou com eles Aham Vamos lá É nosso Vamos ocupar É, facção destruída Knossos Bom A província é nossa Não precisamos Não precisamos Encher o saco de ninguém Com Com aliado vindo aqui Tomamos toda essa província aqui Acho que a gente está pronto Para começar a atacar os troianos, né? Não agora, é claro O jogo vai ter que dar pra gente o objetivo de atacar Mas conquistar essas ilhas aqui no meio Ou ajudar os aliados lá em cima Vai ser um objetivo da Da campanha Deixa eu ver aqui o O decreto Aham Vamos botar Um decreto de aumento de recurso Aham Como é que eu pego mais? Não tem como? Aqui Para todos os recursos Já tem Bom Vamos pegar aqui Menos custo de estrutura de produção, né? Pra todas as províncias Rapaz Tá fluindo o negócio, hein, galera? A gente vai encerrar por aqui Vejo vocês no próximo episódio De Total War Troy E... Fui!